Olá meus amigos e minhas amigas, estamos aqui com alguns amigos, estou aqui com o nosso amigo Jornada do Manuel, né? O Manuel que tem um canal aí. Estamos junto com o José Maria Lima aqui em Pernambuco. Se puder se inscrever no canal dele, ele sempre deixa o link aqui embaixo no primeiro comentário, é só clicar e se inscrever para ajudar. E estou aqui também, diante aqui de uma rocinha de milho, chegamos aqui, está com uns 4, 5 dias, estava sem chuva, esse milho estava sofrendo em alguns lugares, murchando. Deus abençoou esses dias, choveu bastante, está tudo molhado. E estou aqui também com o dono desse roçadinho, e a gente vai ter aqui um dedinho de prosa. Estou aqui com o seu Cícero, para começar, quantos anos o senhor tem? Ontem eu completei 73 anos, graças a Deus. Olha, 73 anos gente, e ainda está na ativa. Olha o roçadinho dele aqui, carpeu aqui, esse roçadinho aqui o senhor arrancou o tronco, aqui de alguns matos que tinha, não secou ainda, não foi? Eu passei o trator. Trator? Passou o trator, veio a chuva ali, plantou, em alguns lugares aqui a chuva veio, parou, né? Foi. Parou e em algum lugar perdeu, né? Foi, teve lugar aí que acabou. Acabou. Aí esse seu milho aqui, ele está no tempo de prosseguir, quer dizer, esse milho aqui não foi afetado porque estava novinho, né? Foi, foi. É lógico, se tiver chuva suficiente, ele estaria bem mais alto, né? Justamente. Olha, o feijãozinho dele aqui, devido a seca, não cresceu muito, né? É verdade. Até a chuva mudou a chuva. Esse aqui é feijão de arranque, né? Feijão rosinha. Feijão rosinha, né? Agora, gente, ele tem ali um pedacinho de feijão porque ele é experiente. Ele não plantou só de um feijão, ele plantou milho, feijão rosinha, né? Feijão rosinha. E plantou milho de, ó, feijão de corda lá na frente e lá do outro lado ele plantou inhame, né? E eu notei que lá no fundo tem uns pezinhos de mandioca. Não tinha marinho e macaxeira ali. Macaxeira, né? Então, o que é que acontece? O senhor fez aí uma variedade pra quê? Se uma não desce, o outro dá, né? Ou dá, justamente. Agora vamos até ali pra nós falar aqui sobre esse feijão aqui. Olha, um senhor de setenta e poucos anos de idade, nativo ainda. 73 anos. Eu acredito, gente, que um homem, quando chega aos 73 anos, que ele pode ainda trabalhar, andar, ir pra onde ele quiser, com saúde, eu acho que isso aí é motivo dele agradecer muito a Deus. Por quê? Porque é a melhor coisa que a gente pode fazer. A primeira é andar, poder comer direitinho, né? Isso é maravilhoso, gente, porque, olha, eu cheguei aqui, gente, é cuscuz, é leite de vaca, é girimum, que muitos conhecem como abóbora. A vida no Nordeste é um pouco sofrida quando não chove. Se chovesse seis meses por ano, gente, era a melhor vida que tinha no Nordeste. Então, eu moro na capital, mas lá nós compramos de tudo. Lá, gente, é poucos que tem uma terrinha pra plantar. E quem tem uma terrinha dessa pra plantar, ele vem, planta o que ele quer e também colhe. Olha só aqui, ó. Se chover agora, esses braços eu vou botar pra furor. Ó, ele, aqui ó, ele falou que o vídeo não pegou, que aqui ele já deu duas colhetas. E aqui ainda tem, gente, isso aqui, ó, o feijão, pra quem não conhece, ó, tá maduro aí, tá amadurecendo. Por quê? Porque ele colheu, eu passei há dois dias atrás, isso aqui tava bem cheio de baixo. Eu não avisei pra ele, que eu queria fazer aqui um vídeo, e ele colheu, mas já amadureceu mais, olha. Isso aqui é o feijão de, feijão da, feijão de corda, né? O feijão de corda agora, ó, você vê, tá tudo amarelo já, né? Porque não tinha chuva. Com essa chuva, vou ver se tem aqui alguns brotos, mas ele vai começar a brotar daqui uns dias. Ah, vai, esse bastoninho foi furor, né? Eles brotam de novo e furoram, né? Vamos, 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 vou tentar. Olha aqui, olha aqui, olha as barzinhas. Olha, ele tá vivo, tá vendo aí? Um, dois, tá vendo aí? Já começou a sair barzinha e aqui... Aqui já foi uma florzinha, aqui saiu, vai ficar barzinha, vai sair mais. Pois é, gente, isso aqui quando for daqui uns quatro, cinco dias, uma semana, esse, aqui, esses pés de feijão aqui, ele tá parecendo que tá morrendo, né? Porque não tinha chuva. Olha aqui, já floreu aqui, olha. Olha, foi só chover, ó. Olha, tá indo? O feijão... Já tá florando, né? Olha, já começou a florar de novo, ó. Ainda? Foi só bater, tá com o quê? Tá com dois dias que chove, né? Dois dias. Então aqui, ó, ele vai brotar aqui, ó, nos troncos aqui dos galhos, ele vai nascer outras galhinhas. Aqui, ele brota as flores tudo aqui em cima. É, mas depois saem os galhinhos, né? Porque eu também fui da roça e eles brotam galho novo ali. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, vai brotar aqui, ó. Aqui no tronco vai brotar e vai sair galhos novos e vai dar outra colheita. E pra cá, gente, é, né? Daqui um dia, daqui um dia tá roxo e foi outra vez. É, né? É, tá, tá. Fala outra vez. É, a vantagem do feijão de corda, gente, é que ele brota e ele, de novo, já o feijão de arranque, ele dá só aquela moita e já era, né? É, só dá uma vez. Agora, o de corda, não. O de corda, se chover, ele vai dar várias vezes, né? O de corda, a fava, dá várias vezes, hein? É, o feijão de corda e a fava, né? A fava também. É. E aqui, isso aqui é o inhame? Ó, aqui, esse inhame aqui, ele é quanto tempo pra ele tá bom? Planta de janeiro pra arrancar em setembro. É, planta de janeiro e arranca em setembro. Arranca em setembro. E se por acaso falta chuva nesse meio? Não, de qualquer jeito. O que dá, deu. É, né? O que dá, deu. Pode faltar chuva e não tá faltando. Eu tenho certeza que aqui vai ter cova com dois quilos de novo. Olha, ele, segundo ele, falou que ele faz um montinho aqui, ó. E falou que mais ou menos aqui é dois quilos de ano, não em todas as covas, mas algumas com dois quilos. Essa é uma ficha bonita. É, né? Então tá bom. Então muito obrigado aí, por seu tempo aí. E é assim, gente. Isso aqui, ó. É o nordeste. Aqui é o agréstio pernambucano. Isso aqui, quando não chove, por exemplo, quando passa três, quatro meses sem chuva, esse verde que vocês estão vendo, seca tudo, né? Seca tudo. Só fica alguns pés de joar, né? Mas qual que é a outra árvore que não cai a folha? Catolé, cocatolé. Coccatolé. Ô, senhor Antônio, você ouvi falar que o cocatolé ali é medicinal? A raiz, pau francha? A raiz diz que é medicinal. Pá vista, água do coquinho verde, é um coleiro muito bom. Olha só, viu? São coisas que a gente aprende com experiência nordestina, né? Na beira da estrada tem aqui a leira de terra que a máquina joga. E ela vem com capim, vem com mato e aduba. Isso aqui ele já colheu, né? Esse feijão aqui já tá no final da safra e tem algumas bajinhas ainda. Aqui ele colheu ontem, ó. Olha, ó. Ó as bajinhas do feijão aqui, ó. Isso aqui tá verde ainda, espera secar pra poder colher. Todinho aqui, ó. É porque tava sem chuva. Agora tá chovendo, mas até uns três dias atrás tava tudo seco. Eu fiz uns vídeos e mostrei que tava tudo seco aqui, ó. Não tinha chuva. Agora chegou a chuva. É aquela casinha ali, ó. Aquela casinha ali tem... Ela vai fazer 53 anos ou já tem, porque não tem o dia certo. Mas ela é de 69 o ano no qual eu nasci. Aqui perto da casa, ó, no quintal da casa, ele planta aqui, ó, milho. Esse milho também aqui, gente, se perdeu por falta de chuva, ele chegou a penduar, mas não gerou boneca de milho. Pouquíssima coisa. Não criou caroço por falta de chuva. Aqui nós temos aqui um pé de palma, ó, que dá pra o gado, ó. Isso aqui quando não tem mais que o gado comer, corta bem miudinha. Isso aqui é a tal de palma. Se corta aqui uma folha dessa aqui, ó, e enterra no chão e com o tempo ela se transforma num pé desse aqui, ó. Para cá, ó, ele planta mandioca aqui, ó. Esse feijão aqui tá novo ainda, ó. Olha só as bajas aí, como é bonitinho aqui, ó. Esse feijão aqui tá novo ainda, ó. Aqui é outro tipo de feijão aí, ó. Olha só, que bonito ali, ó. Aqui eu não sei se é mandioca pra farinha. Eu acho que é a mandioca que nós aqui conhecemos como macaxeira. Em outros cantos tudo é mandioca, né? Mas a mandioca mesmo não pode ser consumida pelo ser humano. É pra fazer farinha, porque ela tem uma química que o ser humano não pode comer. Ali temos um pé de caju. Aqui temos um pé de catolé ali, ó. E aqui é o quintal da casinha dele aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aqui a estradinha aqui próxima, aí, ó. Aí aqui se usa, captar toda a água do telhado, ó. Tem uma, tem ali um, um, um tanque, né? E aqui eu vou mostrar aqui, ó. Aqui eu vou mostrar aqui na frente, ó. Aqui, ó, tá aqui a data, ó. 17 de, do 12 de 1969. Eu sou do 6, do 6, 15 do 6 de 69. Então, esse aqui é uma data diferente, mas o ano é o mesmo, ó. Lá em cima foi colocado o 9, é o contrário. Aí as pessoas não tinham com o que apagar e fizeram aqui outra vez, ó. 1.979. É que não tem o, ó, 60, viu? Não é 60, não. 1.969. A minha idade, ó. Outro pé aqui de catolé aqui, ó. Bacana. Esse aqui é um pé do quê, hein? Esse aqui é um pé do quê? De imbu. Ó, esse aqui é um pé de imbu. É gostoso o imbu, hein? Olha só, gente, o imbuzinho ali, ó. Esse aqui, ó, não tá maduro, né? Esse aqui tá de vez, né? O plano, minha gente, aqui no Nordeste funciona assim. É longe de farmácia. Então, a gente só procurava um médico quando a doença é grave. Mas doença, que nem gripe, dor de cabeça, essas coisinhas mais simples. Tudo, os mais antigos, vinha passando de geração em geração. Hoje não. Hoje, muita ciência aumentou e hoje temos medicamento aí acessível para todos. Mas, antes de 80, 69, falar em 69, a casinha desse rapaz tem a minha idade. Eu passei lá e tá escrito 1969, o ano que eu nasci. Então, naquele tempo era tudo mais difícil. Onde eu morava, no Ceará, da minha casa, pra chegar no hospital, era duas, três horas de carro. Então, era tudo mais difícil. Hoje não. Mas, ter o Angico, que é bom pra saúde. Temos um monte de raízes, boa. Então, pesquise. E vamos que vamos. Um forte abraço. Tchau, tchau, minha gente. Olha que lindo aí, ó.